Alexandre, estamos aqui na FEBRABAN discutindo inovações em tecnologia. O CERPA apresentou algumas novidades que estão ampliando os serviços digitais e não só para o governo federal, também para os municípios. Você mencionou especialmente dois casos. Vem aí o Notifica BR, que estava, se não me engano, numa fase piloto e agora começa para valer. E uma ampliação do portal destinado para as cidades. É isso? Conta um pouquinho como é que são essas novidades que estão saindo do CERPA. Tá bom. Primeiro, é assim, agradecer aqui a oportunidade de estar falando dos nossos produtos, né? A gente está com algumas inovações, que a gente antecipou brevemente, mas o Cidades do Golf BR, nós fizemos o lançamento no ano passado, já para emparelhar o município, tanto a prefeitura quanto chegar no cidadão e pegar toda a experiência que nós tivemos no Golf BR, que a gente mostrou que os números são grandes, né? E levar isso para o município. Então, desde o ano passado, nós lançamos e já estamos agora com 10 municípios contratados, que já estão em plenamente uso. Um deles é Araguaína, Atibaldo Sul, então são municípios que já estão usando e ela pega toda a experiência, tudo que o cidadão está acostumado a navegar no Golf BR com o mesmo login e ter acesso a serviços, como tapa-buraco, matrícula escolar, isso tudo colocando para o município de uma forma simples, em que ele possa usar para não ter que contratar mais pessoas para utilizar, né? Isso, explica. Por que é vantajoso para o município? O que o CERPA diz? Olha, o que é a vantagem do município de aderir a essa plataforma? Bom, a grande vantagem é, primeiro, que ele já usa o login do Golf BR. Então, nós estamos com 150 milhões de pessoas brasileiras cadastradas no Golf BR, isso facilita para o cidadão na hora de logar no sistema. E aí ele já tem acesso direto ao portal, que ele pode já estar fazendo os serviços. E isso já é uma facilidade. E além da perenticidade que tem do CERPA, de fornecer serviços para estados e municípios, né? E já vem com toda a parte de cybersecurity, já vem com toda a parte da gente fazer o treinamento e a gente mantém isso para os municípios durante o... E aí é aquela lógica, eu mantenho conexões por API para que ele acesse diretamente os serviços municipais? Na verdade, ele já tem um portal, é todo integrado e ele não precisa integrar as APIs. Ela já é um portal com uma marketplace que ele vai lá e já tem todos os serviços, né? É bem simples de usar, não precisa ter um corpo técnico muito grande no município para ser utilizado. Por isso que vem crescendo muito aí. Você mencionou também que nos próximos dias ou na próxima semana, vem aí o Notifica BR, que me parece que vocês começaram a usar um piloto e essa coisa avançou. Conta um pouquinho qual é a proposta desse serviço. O Notifica BR é uma plataforma que nós produtizamos, uma plataforma do CERPA, em que ele vai notificar o cidadão diretamente. Então não é só uma mensagem que vai para todos os cidadãos. Ele pode ser classificada, qual cidadão que quer receber, que seja para uma estratégia de vacina. Então tem que vacinar tais crianças de tais e tais idades. Então vai chegar para aquela pai, para aquela mãe, diretamente. E para uma forma de se aproximar do cidadão e tentar fazer as políticas públicas e a necessidade de governo. Vai ser uma plataforma que a gente lança na semana que vem. Ela ainda é voltada somente para governo, estados e municípios, né? E foi utilizada no Mãos da Obra, no último, para notificar os gestores para acompanhamento das obras. Mas agora eu entendi. Então agora vocês vão ampliar para o cidadão e pelo que você está dizendo, ele permite, de acordo com as bases de governo, identificar especialmente para quem enviar mensagem, é isso? Ele identifica, manda mensagem via post, e-mail ou SMS.